8, 9, vai, 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 bora, vamo, vambora, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, 4, 5, 6, vai, 7, vamo, 8, 9, 7, 8, 10, sobe devagar, sobe devagar, sobe devagar, desce devagar, vai, segura de cima, controla o movimento, abre o cotovelo, é isso, é isso, é isso, é isso, de novo, sobe devagar, vai, 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 vai lá em cima, Vessim vai lá, 1, saiu, abre tudo, 2, vai lá, usa mais esse ponto de pé, 3, isso, isso, saiu, 4, 4, 5, 1,5, 1, 6, 1,2, 1,7, 5, 1, nossa, 20, saiu, Um, dois, três. 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 Um, dois, três.